Olá, gente! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o nosso cantinho. Graças a Deus, gente, olha onde que eu já estou. Depois de seis anos quase, vim aqui para a casa dos meus pais. Galo cantando, ó. Ali é a casa da minha mãe, eu tô aqui, ali é a cozinha. Depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. E graças a Deus foi uma viagem ótima. A Sofia não queria andar de avião. Eu falei para ela que era ônibus, gente. Só que quando ela entrou, ela já perguntou logo, ele vai voar? Eu disse, não, minha filha, é um ônibus. Aí ficou, né, daqui a pouco. Aí ela perguntou, cadê a asa dele? Ela não engoliu a história que era um ônibus, não, viu? Mas, graças a Deus, ela não enjoou. Amou, disse que adorou andar de avião. E teve uns contratempos, né, gente? Porque cada criança estava em um banco. Estava todo mundo separado de mim. Inclusive a Sofia. Então atrasou uma hora o voo devido a isso. Mas, resumindo, conseguiram lá resolver os problemas. O Matheus ficou do meu lado. A Agatha atrás. E a Sofia ficou comigo. Mas, o importante é que chegamos aqui, chegamos bem, né? E ontem eu ia postar vídeo, gente, na sexta-feira, mas há seis anos, gente, eu não consegui. Aí eu fiquei com a minha família, minhas irmãs vieram pra cá, a gente ficou junto. Não consegui editar o vídeo. Tô gravando a abertura aqui já, porque lá também não consegui. E a gente pegou um trânsito imenso pra chegar. E aquele sufoco dentro do carro, né, Fê? O carro não tava bem. O carro tava esquentando, porque tava andando muito devagar e ele tá com problema. E a gente não conseguiu resolver o problema. A gente até foi mais cedo pra minha sogra pra tentar comprar essa peça pra tá colocando, né? Mas não teve jeito. A gente não conseguiu a peça e nós fomos assim mesmo, com o carro, que não tava tão bem. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, gente. A gente chegou lá e deu tempo pra fazer tudo, né? Tudo em cima da hora, mas deu tempo pra fazer tudo e eu tô aqui, graças a Deus. Então, gente, vou tentar editar o vídeo agora. Acordei cedo, acho que agora é umas seis e pouco. Tá todo mundo dormindo ainda, só meu pai que tá acordado. E eu vou tentar editar esse vídeo pra me tá tentando liberar seis e meia ou sete horas, tá? Não sei que horário eu vou conseguir carregar esse vídeo. Porque é interior, gente, então às vezes é mais lento, né? É a internet. Mas estão todos bem, gente. Graças a Deus. Daqui a pouco eu vou começar a postar já algumas coisas daqui. No Instagram já comecei a postar algumas coisas daqui. E convido você que não me segue lá pra tá indo lá. É Val Chaves, youtuber. E convido você que ainda não é inscrito pra tá se inscrevendo pra não perder nenhum vídeo aqui. E deixe seu joinha, o seu comentário, tá bom? E ó, beijos e fica com o vídeo, gente. E aí, 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 gente. Ó, vamos final de trânsito. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Tá chovendo. Mas Deus tá na frente de ano. Né, mamãe? Eu dou. Eu quero um pouco de ano. Nossa, mas tá ruim. Depois de muito sufoco, gente, chegamos aqui. Ó, mas tá uma filha imensa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quase, gente. Tamo fazendo check-in. Quase, papai, Maria Sofia. Tamo lá. Tamo quase lá. Deixa eu ver a balança de mar. Tá falando aqui. Primeira separação almoça, Matheus. E aí, como você tá se sentindo sozinho? Pega. Ai, eu tô me chiquei. Pega. Lá na camisa do assunto. Estamos preparando para o take-off. Por favor, faça que o seu suco e o trênteses estão em sua mão. Já começamos a sair de novo. Mãe, olha o banheiro, gente, do avião, bem pequenininho, vem aqui rapidinho, porque a gente já, daqui a pouco nós já vamos começar a descer, que estamos chegando em Belém já, gente, graças a Deus, a Sofia dormiu a viagem inteira, inclusive ela tá lá dormindo no banco, a Agatha ficou de olho nela, que a Agatha ficou atrás do Mateuzinho do meu lado, teve uns atrasozinhos, mas olha, a gente fez uma viagem excelente, gente, as crianças dormiram. Tia filha, foi, foi? Espera, Mateuz. Está esperando aí? Tá. Vamos, Mateuz. Graças a Deus, gente, ó, chegamos, teve atraso, Mas estamos Chegando Oi, gente, já estamos em Belém e indo pra Proari oré Quantas horas, vamos? Três horas Três horas? Agora, aí, quase Quatro horas, né? Três e quarenta Três e cinquenta Três e cinquenta Daqui três horas, nós estamos lá Se Deus quiser Deus mais cedo Lá não tem gente Quanto tempo? Meus horas? Não, sete minutos, quinze Esse é o cunhado, gente, ó Saiu sete horas de casa pra esperar nós Perou muito de nada Perou muito, né? E tá o sol, coisa mais inteligente Só que Acho que o cunhado tá vermelho Eu não tô conseguindo ficar acordada Tudo Eu me vejo quase tudo Muito sono, muito sono, né? Não é coisa de sono Tem cástico Tem cástico? Acho que não Olha lá Eu sou sozinha É que eu quero experimentar O corpo tá tudo com sono profundo Eu acho que Mas chega lá esperto agora Eu vou mostrar o solzão Já tá ali Olha aqui esse brilho aqui, gente Não é que a pessoa brilhe, não É o sol que tá ali, ó Você viu? O sol sumiu, gente Olha meu olho, gente, ó Sono Vou mostrar o sol pra vocês Que tá uma maravilha Já já ele vai aparecer Eita, gente, o sol tá de lascar aqui Não tá bom Olha que vista linda, gente do céu Olha lá O que veio aparecer ali atrás Olha lá a rodona do bichão Isso aí é 40 graus Não, até 6 horas da tarde Eita, gente, já estamos chegando na mamãe Que maravilha 16 anos Tem 15 minutos 15 minutos Mas tu perde o chão A pessoa veio de salto, gente Olha aí, ó Onde que tá o salto Descansar o pezinho Ixi, mas esse pezinho aqui Já foi colocado todo o corpo nesse carro, né? Foi colocado aqui, ó É essa aqui, né? Não Essa branca? Olha a casa do meu tio Ah, não mora ninguém Mas aí, manda? Não, não mora na outra casa Ah, e fez outra? Essa casa do outro Ah Essa aqui? Ah Ah Meu tio, gente Que morava naquela casinha Isso aqui é a estiva Nossa, nós já vimos Muita festa aqui Né, mano? Olha Olha ali que era o barreirinho ali Não existe Tem o bloguário ainda? Não? Acabou? Eita Gente, nem eu que tô tremendo não, viu? Tô agora subindo pra correr Olha a estradinha, ó Estradinha de terra Indo pra mamãe Vamos lá, casa de farinha lá, gente Passou Aí você bota pelo vidro daqui, ó Aqui é a vida do bode Balneário Olha lá, que chique Balneário do bode Bode Olha lá Aqui que o povo se diverte, né? Muito linda a ideia Muito linda aí dentro Nossa, quem sabe Que a gente não vai vir aí Fazer assim Ai, nem sei Olha, gente Quem conhece, ó Pé de açaí Meu Deus Tô pegando aqui Meu papai tem bastante, né, mano? Tem, tem Tem Gente do céu Tá começando a Parece que vai dar um negócio Com uma batida É Eita, o ponto do céu Gente, você não tem ideia Eita, o ponto do céu Eu sei que é muita emoção Mas Estamos chegando Estamos a minutos, gente É, a minutos E eu, como eu não sou besta Seis anos Chega lá fedendo Não, chega Ainda bem que tá de máscara Ninguém vai ver a cara Da minha irmã Porque, olha, gente Eu tô com tanta mancha no rosto Eu tava falando pro meu cunhado Eu vou chegar pedindo É coisa nenhuma Eu trouxe um perfume Na bolsa, gente Olha aqui, ó Minha menina já dá umas perfumadas Olha aqui Eu trouxe o bichinho Chega bem cheirosinha lá Acho que não pode dar abraço, gente Eu acho que Eu não sei nem o que eu faço Quando eu chego lá Não sei como é Eu acho que não pode Eu não sei, gente A vontade que dá De chegar lá e abraçar Não sei se vai dar, não Eu só sei que dá vontade Já sabe do que? É de chorar Eu sei que sabe Fica à vontade Ai, gente Olha o céu Que coisa mais linda É a emoção De chegar na casa do pai Não tem coisa melhor Seis anos Gente, não é brincadeira Não Seis anos de sonho Tentando vir aqui Só que não é fácil não, gente A gente mora lá na cidade Mas tem gente que fala Acha que porque mora lá Tá rico Não Mas é não Só a gente sabe O que a gente Passa no dia a dia Lá na cidade é bom Tudo é caro Tudo tem que se pagar Lá na cidade é bom Porque é o seu trabalho Mas aqui no interior É a sua vida A sua família A sua família Mas agora melhorou Onde a gente tá Que a gente não paga Porque eu não paga água Não paga luz Então Por isso Graças a esse serviço E a Deus Que eu tô vindo aqui Porque se nós tivéssemos aluguel Alguém luz pra pagar Com certeza não dava Né gente Porque Nós estamos procurando Sem água Chorando Ah filha Seis anos Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura E ela não levanta E ela já vem Então gente Daqui a pouco Nós estamos chegando Já Olha Meu pai Não sei se dá pra ver Acho que eu tô arrepiada Ai gente O povo acordou Tô todo ansioso Lá já também Daqui a pouco Nós voltamos Porque estiver bem pertinho Estamos chegando Gente Chegamos Ai Deus do céu Olha lá gente Eita O povo tá lá Eu tô filmada ali De outro ano De outro ano Tênis do gatinho Tênis do gatinho Ai 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 Vai lá Com a mãe Primeiro Pode 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 Tênis do gatinho Não tá doido não O negócio tá Tá aí na casa Tênis do gatinho Aperta Vem aqui Katia Raimel Que vem Chegando queixar frio Já começou a soltar as coisas Tudo aqui pra chorar Ai Foi Tá aí Dá um bênção Da vovó Mãe A bênção Aí A bênção Te abençoe Ideia Ó Toma Descravato A morça Ainda Ainda Vai Queira 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 Doce Neve Queira Vem aqui Queira Vem 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 Vai 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 Vem Vem Amém. 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 Amém.